Bom dia povo do Brasil, bom dia, estamos saindo agora em Amsterdã, tomamos um café da manhã bem reforçado, graças a Deus não precisamos sair do hotel para procurar como a gente fazia no Paris, mas está aqui, o tempo está nublado, está frio e está gostoso, vamos lá, vamos conhecer, vamos agora no museu de Van Gogh, depois vamos na casa de Anne Frank, depois a gente vai contar a história a vocês, quem foi Anne Frank, sobre o diário de Anne Frank, eu recomendo muito que os turistas varem nessa casa, é muito emocionante. E aí, Amsterdã é isso, bonita, cheia de canais, não é tão tranquila como Paris, como a gente buscou na internet, o pessoal deu algumas dicas, tem lugares que não é legal que a gente vá sozinho, porque tem muitos batedores de carteira, eu posso estar filmando e o cara carregar a câmera e eu ficar sem os vídeos, mas é isso aí. Vamos tocar para frente aqui, o museu é aqui pertinho, o hotel é logo aqui atrás, a Amsterdã é cortada, cortada, toda engraçada de canais, bem legal mesmo, nós vamos procurar aí apenas nos canais mais bonitos, porque nós ficamos aqui até domingo, hoje é sexta pela manhã, estou numa ciclovia, olha aí sexta, vou sentar o que tinha vinho aqui, aqui é assim, está vendo? Nunca vi tantas bicicletas juntas na minha vida, nunca, 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 nem andando, nem estacionada, aqui às vezes tem bicicleta que fica só o quadro, está sem rodas, está sem bancos, olha aqui mais estacionamento de bicicleta, tem umas pontes lá na frente que é lotada, e aqui olha do outro lado lá, a moto anda na calçada, a gente corre um risco de sento superlado na rua, pelos carros, na calçada, pelas bicicletas, pelas motonetas, desamarra as bicicletas, cura de fita, estão aqui em algumas pontes aqui perto do hotel, que atravessam o canal, esse canal é largo, tem mais largo e tem mais estreito do que ele, alguém tem dúvida aqui, Amsterdã tem bicicleta? Isso aqui é uma rua só, você andar pela cidade, toda a rua é desse jeito, bicicleta, uma por cima da outra, aqui é o recanto do turista mesmo, próximo ao hotel, onde nós tivemos ontem à noite, o nome é Amsterdã, que é ponto de, vamos agora, que está numa line, que está numa fila aqui para ir até o museu, não sei qual é o museu, mas vamos lá. Corredor de bairro, tem dúvida que aqui, o pessoal não gosta de bairro, filazinha básica do museu, espero que essa fila não dure mais de uma hora, já estamos acostumados a pegar um camarão, fila de meia hora para ir, que é brincadeira, a única profissão que estamos acostumados a pegar é um camarão, exato, ficamos nervosos com a fila, mas tem que esperar, um frio grande aqui na fila ainda, mas está pertinho para entrar, que horas é? uma hora já de fila, já estamos uma hora na fila, um frio grande, um vento que entra aqui no corredor, do museu, tudo fechado, tudo fechado, só que o vento corre por aqui de um jeito, que sai esfriando tudo, logo mais estaremos entrando no museu. Olá, meu amigo. É frio aqui. Eu não sei se é frio. do museu. Estamos aqui dentro de uma 너nisa de Olimax, onde a gente fica tem Brava Campo Grande, e vamos encontrar os thingatras agora para dar uma entrada de um museu. Como as vezes? any mapas é muito perfeito. eu acho que sim. Sorry? também não sei se é friokena. Não, eu não gosto. Bom, o pessoal está falando com as mãos. Mas é uma vez. Oh, a manda da sua mão. Aqui não está diferente para a França. O pessoal fica dando uma olhada na marca e tal. Olha só aquela palavra ali, tá em holandesa, guarde roupa, nada mais nada menos que guarda-roupa, o pessoal tá entrando na fila pra poder guardar os pertences e andar mais liso, mas a gente vai, eu tô acostumado já a andar com a roupa pendurada, vou fazer o museu, todo mundo tá vendo como é que isso. Guardar as roupas não é opcional, já ouviu minha coisa, é pra colocar, eu não posso entrar com a mechila na fila, então a gente tem que pegar essa fila, realmente tá listado no chile, e aqui você tá aí, o mapa está em português, está os picos também, então você tá aí. Agora a gente tem que esperar essa fila, minha máscara, pra guardar a minha roupa. Ok? A gente tem que esperar essa fila, minha máscara, pra guardar a minha roupa. Ok? Agora vamos então no museu. Vamos dentro da galeria. Estou aqui com o cargo daqui, você quer levar a comida a botar. Eu não sou muito chegado. Comente mais uma tarde, não esqueça. Ainda é que tem tudo. Agora, se a gente for filmar, vai acabar sem bateria também, pra... São 3 horas da tarde, estamos saindo aqui do museu, vamos agora tentar ir na casa da Nick Frank. Eu comecei a filmar lá dentro e tinha chamado a atenção, porque eu não poderia usar esse suporte da câmera. Vamos olhar no mapa da cidade agora onde nós vamos. Não sei se dá para vocês verem, mas olha só, a arquitetura aqui, os prédios todos tortos, eu sei que a GoPro ela quebra pela lateral, não dá para botar uma imagem decente, mas a maioria dos prédios aqui, alguns são tortos, que até as janelas acompanham. E outra coisa, que nós estamos aqui também no Insterdã, é que todos os apartamentos, todas as casas, muitas janelas e eles não usam porquinha não, é tudo aberto mesmo. Por isso que tem aquelas ruas lá que nós não fomos ainda, porque as mulheres ficam expostas nas vitrinhas, na verdade não são vitrinhas, elas alugam quartos de hotéis e ficam se expondo. em casa mesmo, casas de um apartamento no hotel. Gente, incrível, aqui atrás, Easy Time, é uma casa de consumo de maconha, que aqui é liberada. Eu entrei agora para dar uma olhada, e incrível, a fila se forma como se fosse um bar. Maconha pesada na balança. Você escolhe o tipo da maconha que você quer, a maconha é pesada na balança e vendida. Eu estou chapado, só com o odor. Outra coisa, existe o consumo no local, existe o consumo no local. E para não ficar o cheiro da maconha puro, eles acendem um incenso, né, que é um incenso. Agora tem mesas assim, o pessoal lanchando e fumando maconha, tomando café e fumando maconha. Interessante, é a primeira que nós entramos, e a gente vai comprar aquele space cake ainda. Você se pode levar para o hotel, mas a gente vai comprar para comer no hotel. É interessante que eu vi a fila, e o pessoal esperando para comprar e pedindo no menu. Normal. No menu a maconha é pesada e é vendida. Legal. Mais um canal da MCD. Música Música Espere por mim, Lelé. Música Chegamos aqui próximo à casa de Enfeng. Música Olha só, o tamanho da fila, o Bigglar. Ainda vai até a esquina e dobra um pouco para poder ir para a casa dela. Não podemos deixar ali. Um dos pontos turísticos da Amsterdã. É recomendado para vocês. Então vamos. Dois, dois, sete anos. Visitamos o museu de Anne Frank e é uma história realmente emocionante. Nós não podemos gravar lá dentro porque é proibido tirar foto, gravar. Mas é uma experiência muito intrigante. Saber como eles ficaram muito tempo escondidos. Quando chegar no hotel, a notícia vai passar um pouco da história. Notícia paga toda a história. Passa um pouco. Nós estamos aqui no café ainda dentro do museu. Vamos agora seguir para passear ainda. São seis horas da tarde. Estamos aqui às quatro e quarenta. Passamos uma hora aqui dentro do museu. Mas é bastante legal a história. E eu não sabia também. Foi filme, né? Foi filmado e inclusive ganhou um Oscar. Não é esse? Em 1959. Oito, mano. Chegamos aqui no restaurante italiano. Se chama Paradiso. Se chama Paradiso. Vamos comer um vinho agora. Amiguinha do inferno. Esse frio. Ah, vocês ouviam. Nerello. Mas calaça. O nome do restaurante do cinema do Paradiso e está passando aqui, se não me engano, é o próprio ensino italiano. Vocês são cafés, né? Cafés? Café. Olha as lagostinhas aqui. A gente escolhe e eles matam na hora. Para vocês, vamos lá ver. Essa é a saúde. O garçom que está nos atendendo aqui no cinema Paradiso é italiano. Eu falei que nós íamos para Veneza, depois íamos para Roma e ele falou que a alimentação lá é a metade do preço que é aqui em Amsterdã e menos de a metade do que é lá em Paris. Então, tchau McDonald's. Vele. Nada de McDonald's, nada. Agora é só filé a parmegiana. Brisco. Mais um bem? Pasta. Muita pasta. Muita pasta? Vou chegar rolando. Quem tá? Quando eu falo o nome pasta, eu só me lembro de Enoque. Vou comer uma pasta. Vou fazer uma pasta. Então, em homenagem a Enoque, na Itália, só pasta, pizza, bruschetta e quileira parmesiana. O bom da massa daqui é que não engorda. Olha só. Não engorda, não dá tempo de criar calorias. Porque, sei lá, é tão fofo, não dá tempo de engordar. Não dá. O que o corpo precisa vai ser consumido só isso aí. Mas é muito gostoso. Desculpa os meus amigos corintianos. Desculpa a Rita. Mas essa foi a única maneira de eu afastar os indelinquentes perto da gente, né, Leandro? Se fantasiando de corintiano. É o frio mesmo. Aqui, ó, entramos no Cacinho. Rola no Cacinho. Mas, só pra conhecer mesmo. Faz jogar nada. Aí, galera. Pra vocês que nunca foram, aqui é meu terceiro Red Rock Café que eu conheço. Olha só aqui. Passeio de Paris. Nós conhecemos uma vez os da Argentina. E aqui é o de Amsterdã. Deixa eu pegar. Essa praça aqui, ela é bem babalada. Como é de café. É, eu cheio de maconha comendo isso antes. Tá sentindo? A Cannabis aqui é bem ativa mesmo. Alguém esqueceu esse brinquedo aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem por causa da eliminação. Porque a noite tem que dar o Cacinho. Olha o tamanho da criança. Só cabe uma pessoa. Olha só. Olha só. Olha atrás dele. Todo o tamanho de dar modelo e nada. Mas, olha aí. Você é maior que um carro. Esse carro não me cabe, gente. Não me cabe. Bem, pessoal, chegamos no hotel. Graças a Deus, tudo na paz. São 10h40 da noite. Frio. Um frio muito grande. Saímos do hotel por volta das 10h e 11h da manhã. Estamos retornando 12h depois. Sem pegar nenhum ônibus, nenhum táxi, nenhum trem. Não andando. Só andando. Fizemos muitos pontos na cidade. Ótimo. Tentamos chuva. Dois museus. Dois museus. Agora o tempo tá aberto. Tem estrelas lá. Mas, às 6h da tarde, caiu uma chuva. Pois isso é. Vamos ver. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã a todos.